Olá. Quando olhamos ou consultamos os textos clássicos que servem de base para a sociologia, a primeira coisa que observamos é a preocupação dos autores com o rigor da análise, a fim de garantir a sua objetividade. É lógico que o rigor na análise necessariamente não vai conduzir a descobertas ou a reflexões verdadeiramente científicas. No entanto, ele é um pressuposto fundamental para a constituição da ciência. Colocamos esta breve consideração para explicarmos ou para nos remetermos ao texto de Loic-Vacquan, quando ele procura discutir os erros que geralmente a imprensa comete no plano da vida cotidiana, ao tentar igualar os quarteirões ou as regiões empobrecidas dos Estados Unidos com as regiões empobrecidas da França. Aqui o que ele chama por hexágono. Para isto, vamos trabalhar um texto de Loic-Vacquan, que está no livro A Miséria do Mundo, organizado por Pierre Bourdieu. Vamos trabalhar aqui o texto que tem por título, da América como utopia às avessas. O autor começa observando que a imprensa se apropriou de tal modo da discussão sobre o empobrecimento das regiões periféricas da França, de tal modo que acabou por igualar estas regiões periféricas ao em torno, sobretudo, de Paris, com os guetos nova-iorquinos ou os guetos nos Estados Unidos. Observa o autor. A temática do gueto, alimentada por clichês importados do além atlântico, Chicago, Bronx, Harlem, impôs-se como um dos lugares comuns do debate público sobre a cidade, ou seja, sobre os espaços urbanos e sua ocupação. Grande parte deste debate, observa o autor, está calcado no sensacionalismo, sobretudo, o sensacionalismo jornalístico, que usa imagens exóticas dos Estados Unidos para produzir uma falsa identidade com as banheures na França, a francesa, ou então com a periferia de uma maneira mais geral, no caso da França, em particular em Paris. No entanto, esta identidade imediata é equivocada, observará Louis-Vacquan. Dirá ele, esta construção de identidade construiu, na verdade, um obstáculo para uma análise rigorosa das causas reais de decomposição da classe operária francesa e da profunda perturbação de populações cujos instrumentos tradicionais de reprodução e de representação coletivas tornaram-se obsoletos em razão das grandes transformações operadas no mercado de trabalho, mas também em razão da transformação do campo político, com a emergência, o advento, ou reforçamento das políticas neoliberais. A partir destas falsas construções, o que se fez foi alimentar a estigmatização daqueles que habitam nos conjuntos populares, que passam a ser vistos como lugares malditos, ou então sinais de indignidade social, ou então de relegação cívica, ou seja, regiões onde os seus habitantes não respeitam a lei. Deste modo, através deste terreno discursivo, se reconstrói toda uma situação de dominação simbólica na qual os habitantes destes conjuntos passam a sofrer uma nova segregação, uma nova exclusão, além daquela de estarem privados das grandes conquistas civilizatórias, ou então dos grandes serviços que poderiam ser prestados pela esfera pública. Na verdade, ao recorrer a esta argumentação, o que Loic Vacquin está colocando é exatamente a discussão mais antiga de Henri Lefebvre sobre o direito à cidade, ou seja, não basta que o indivíduo tenha um teto, é necessário que este indivíduo tenha ao redor deste teto toda a estrutura necessária para que possa usufruir em condições humanas, em condições culturais, das conquistas civilizatórias. Vacquin prossegue observando que, apesar das comparações que, sobretudo por meio da mídia, se procura estabelecer entre o subúrbio francês e o gueto americano, é necessário se considerar as suas particularidades, ou seja, o fato de que pertencem a duas constelações bastante distintas, ainda que possa haver semelhanças superficiais entre o gueto norte-americano e a periferia ou subúrbio francês. Dirá ele, O subúrbio francês e o gueto americano são duas constelações socioespaciais profundamente heterogêneas em sua estrutura, em sua trajetória e em sua dinâmica. Cada um, em sua ordem nacional respectiva, são, tem como identidade apenas o fato de serem zonas de relegação situadas no mais baixo nível da hierarquia urbana. Ainda os aproxima o fato de que são fundamentalmente relegados pelos poderes públicos, de tal modo que neles se consolida uma determinada espécie de segregação. No entanto, esta segregação não é da mesma ordem. Quando se olha para o gueto norte-americano, ou os guetos norte-americanos, o que se encontra ali é uma exclusão que se opera prioritariamente sobre uma base racial. Exclusão esta que é tolerada ou reforçada pelo Estado norte-americano e pela ideologia nacional nos Estados Unidos, no que concerne a fazer com que estes espaços sejam mal vistos. Diferentemente, é o caso dos subúrbios franceses. Ali, no hexágono, e geralmente se usa a expressão hexágono em razão do formato que tem o território francês, no hexágono, estas questões raciais, elas não se colocam. A segregação ou a separação se dá por meio de outros referenciais. Servir-se do gueto, do dark gueto, é fazer uma ideia dos efeitos que isto poderia produzir no território francês. Esta é a grande preocupação que emerge dos discursos que procuram comparar a situação norte-americana com a situação francesa. O temor de que a França venha a se tornar ou venha a ser marcada por situações como aquelas que ocorrem nos Estados Unidos. O Ike Bakun observa que o gueto americano nos oferece o tipo de relações sociais susceptíveis de desenvolver quando o Estado abandona sua missão primeira, que é a de sustentar a infraestrutura organizacional indispensável ao funcionamento de toda sociedade urbana complexa. Adotando uma política de erosão sistemática das instituições públicas, o Estado norte-americano abandona as forças do mercado e a lógica de cada um por si camadas inteiras da sociedade, em especial aquelas que, privadas de todos os recursos econômico, cultural ou político, dependem completamente da esfera estatal para o exercício efetivo da cidadania. Essa situação, no caso norte-americano, observa o autor, se agravou fundamentalmente depois dos anos 1950. A partir deste momento, o gueto negro americano conheceu uma crescente e brutal degradação generalizada. de tal modo que se confinou as populações destas regiões a uma segregação interna, a um exílio interno. Ou seja, são americanos, mas americanos, que não são tratados enquanto tais no plano da cidadania. No caso dos guetos, o que se assiste é o abandono de políticas urbanas por parte do Estado norte-americano, que acaba por empurrar parte destas populações, seja para a economia informal, seja para, no caso limite, o tráfico. Em razão de que as atividades no tráfico não exigem qualificações profissionais e podem ser abraçadas pelas populações jovens, dado que aquelas atividades podem ser, têm condições de ser desenvolvidas por estas faixas etárias mais juvenis. Observe o autor. A política urbana do abandono consertado, portanto planejado, desses bairros pelo Estado americano a partir dos anos 60, explica o caráter cumulativo e autoalimentado do processo de deslocação social indiscriminada. A política de desengajamento urbano e social do governo americano provocou, na prática, uma desestruturação sistemática do gueto que se tornou um verdadeiro purgatório urbano. Vacuó observa ainda que confrontados com a derrocada do mercado de trabalho assalariado e a insuficiência gritante da ajuda social, os moradores do gueto não têm frequentemente outra escolha para subsistir, se não aquela de voltar-se para a economia informal da rua e, especialmente, para o seu setor mais dinâmico, ou seja, o comércio da droga. O comércio da droga, observa ele, tornou-se nos guetos uma verdadeira indústria dotada de uma divisão elaborada do trabalho e também converteu-se na principal fonte de emprego acessível aos jovens do gueto rejeitados seja pela escola, seja pela economia legal. É claro, prossegue ele, que os riscos de entrar na criminalidade ou, então, de participar do tráfico de drogas ou da economia das drogas é imenso. No entanto, é um tipo de atividade que acaba sendo atrativo por aqueles jovens que, não tendo acesso à educação e muito menos a uma formação mais elevada, vem naquela atividade que exige qualificações mínimas e horário flexivo de trabalho a possibilidade de adquirirem uma remuneração muito mais vantajosa do que se trabalhassem na economia formal, ou seja, naquela economia que é reconhecida como legalizada. Paco observa também que o recuo da economia comercial e a deterioração generalizada das condições de vida no gueto atingiram um nível tal, no caso dos Estados Unidos, que o setor público não consegue mais retomar sua função mínima de fornecimento dos bens coletivos. tais como segurança, moradia, saúde, educação e justiça. Se os serviços públicos se fazem presentes, isto ocorre de uma maneira muito mais trágica, ou seja, através da implantação de instrumentos de vigilância e da presença da polícia para atuar sobre estas populações que já estão amigadas do direito à cidade. Nesse sentido, longe de contribuir para atenuar as desigualdades, estas práticas desenvolvidas pelo Estado norte-americano junto aos guetos nada mais fazem do que tender a acentuar o isolamento e à estigmatização dos habitantes daquelas regiões, ao ponto de operar uma verdadeira separação de fato do gueto com relação ao resto da sociedade. De instrumento de luta contra a pobreza, a força pública acabou se transformando progressivamente, no caso norte-americano, em máquina de guerra contra os pobres. portanto, o que está procurando acentuar o autor é como que o fortalecimento de políticas de extração neoliberal tenderam a degradar ainda mais uma situação que já era degradada, tendeu a isolar cada vez mais contingentes populacionais daquilo que Lefebvre chamava por o direito à cidade e o acesso aos bens públicos. A organização dos serviços sociais, no caso dos guetos, visa menos levar assistência às famílias na pobreza que a minimizar o número dos que têm direito a fim de reduzir despesas sociais consideradas intoleráveis pelo eleitorado branco majoritário, ou seja, atender as regiões dos guetos é vista por uma parte da sociedade norte-americana como uma tarefa dispensável, custosa e que só prejudicaria a economia nacional. No entanto, ainda que situações próximas possam ser verificadas no caso do hexágono, ou seja, no caso do território francês, A França não é a América, observa o autor. Os conjuntos habitacionais dos subúrbios em declínio na França não são guetos no sentido que essa noção tem no contexto americano. A decomposição dos territórios operários do hexágono obedece a uma lógica própria. A discriminação, a violência, a pobreza e o isolamento social estão muito longe de atingir, no caso da França, a mesma intensidade e a mesma extensão que podemos registrar no caso norte-americano. Não é menos verdade que, além das diferenças flagrantes de níveis e de estrutura que existe entre o caso norte-americano e o caso francês, também não deixa de ser verdade que, a continuar o abandono por parte do Estado francês da adoção de políticas públicas direcionadas fundamentalmente para estes contingentes urbanos que moram nas periferias, nas regiões periféricas, que nada impede que futuramente a situação diferente da França acabe se igualando à situação norte-americana, ou seja, que os guetos também comecem a ser uma realidade em território francês. Ou, como diz o autor, nada impede que o abandono de políticas públicas a estas populações na França que vivem na periferia possam alimentar condições propícias a longo prazo para uma reaproximação do gueto norte-americano a estas populações periféricas no hexágono. Com estes elementos, Loic Vacuan conclui as suas reflexões neste pequeno texto, ou o texto é um pouco longo, mas o compactamos aqui nos seus elementos que consideramos mais essenciais, neste texto que tem por título Da América como Utopia Às Avessas, texto este que está no livro A Miséria do Mundo organizado por Pierre Bourdieu. Espero que tenham gostado desta curta discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas a fim de que possamos continuar melhorando o nosso trabalho de tal modo que ele seja útil cada vez mais para um maior número de pessoas. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.